Oi meus amigos, eu sou a Bárbara Borges, hoje estamos encerrando aqui a maratona de 7 dias postando, postando vídeo todos os dias, né? Hoje estou encerrando essa maratona, desde já quero deixar aqui meu agradecimento a quem me acompanhou e assim, hoje eu vim trazer um vídeo diferente, apesar de eu estar mostrando aqui essa flor da razaleia, né? Mas hoje eu não vou falar sobre flores, hoje eu vou falar sobre fé. Como está a tua fé? Não permita que a tua fé se abata diante das dificuldades. A fé não impede a gente de passar por sofrimentos, mas ela nos dá forças para enfrentar qualquer batalha. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu aqui comigo no início da pandemia. No início do ano passado, né? Mais ou menos finalzinho de fevereiro, né? A pandemia estava se iniciando aqui no Brasil. E eu acordei um dia me sentindo mal, me sentindo que o coração estava descompassado, mas mesmo assim fiquei o dia todinho. Quando foi a noite, eu resolvi ir no hospital. Falei, não, chega, né? Eu não vou dormir desse jeito. O coração parecia que eu tinha corrido uma maratona. Então, chegando na UPA, quando a enfermeira, eu passei na triagem, quando a enfermeira, ela, né? Colocou lá aquele aparelhinho para ver as batidas do coração, para ver a pressão. Ela, então, já ficou um pouco assustada. Me levou imediatamente para fazer uma elétrica. Ela, né? Disse assim, olha, você vai fazer uma elétrica porque o seu coração, ele está alterado. E vocês pensam que eu me desesperei? Não, não me desesperei. Então, ela me levou para uma sala, né? Começamos a fazer o exame. E ao terminar aquele exame, quando eu percebi, eles já tinham ido chamar meu esposo, já tinham ido buscar uma cadeira de rodas. E, então, eu perguntei, né? O que tinha dado no exame. Ela falou, olha, você vai fazer um outro exame porque, provavelmente, você está tendo um ataque cardíaco. Gente, vocês pensam que eu me desesperei? Também não. Logo, eu pensei comigo, se Deus me sustentou o dia inteiro com esse problema, Deus não me sustentou, me trouxe até aqui para que eu venha morrer, né? Se Deus me trouxe até aqui, se Ele permitiu que eu aguentasse o dia todinho com esse problema, Ele quer me ver vencer. Não vai ser esse problema, não vai ser essa doença, sei lá o que seja, que vai me levar embora. Então, eu permaneci firme na minha fé, calma. Então, me levaram para uma outra sala. Ela já... Eu falei, não, pode deixar que eu vou andando. Ela disse, não, não pode, não. Tive que sentar naquela cadeira de rodas, né? Meu esposo, né? Foi empurrando a cadeira de rodas até chegar na outra sala. Quando cheguei na outra sala, me colocaram aparelho nos pés, aqueles eletrodos todinho no corpo e aí começou, né? O exame do coração novamente. E eu, calma, gente. Quando terminou aquele exame, então, já me encaminharam para a sala do médico. Chegando lá, eu perguntei para a médica, e aí? O que que deu realmente? Ela disse, olha, você não está tendo um ataque cardíaco, mas o seu coração está muito alterado. E a sua pressão também. Então, ela me medicou, né? E aguardei um pouco, né? Graças a Deus, o coração, ele conseguiu se equilibrar como deveria, né? A pressão baixou e eu voltei para casa andando, né? Do jeito que fui andando, voltei andando. Então, a fé é isso. É diante dos problemas, você se manter firme, você confiar. Porque se eu tivesse me desesperado naquele dia, pode ter certeza, aquele problema teria sido bem maior. Mas, eu me mantive na fé. Eu me mantive calma. Isso equilibrou a minha pressão também, o meu coração, e me ajudou a sair daquela situação. Cultiva aí a tua fé. Cuida da tua fé. Não coloca ela na mão de qualquer um, não, tá? A tua fé, você que tem que cuidar, é bem entre você e Deus. Tá certo, meus amores? Obrigado, gratidão a vocês que estão aqui comigo. Amanhã, eu tenho a consulta com o meu cirurgião. Não sei o que será, não sei as batalhas que vão vir. Mas, seja como for, estarei firme na fé. Você também, esteja firme na fé. Você vai ver que qualquer problema se torna menor. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.